Cleber, hoje visitando o amigo no Chaco do Alface, comendo aquela carne assada, domingo de manhã, a gente tinha uma área aqui bacana, né? Rapaz, aqui o Alface, além dele ser amigo da gente, ele tem esse ambiente aqui mais do que especial, né? Porque é um lugar que é aconchegante, além dessa carne aqui que se encontra, tipo aquelas festas de igreja, né? O pessoal que gosta daquela carne no capricho, é o Alface, sempre tem música ao vivo, faço o convite, deixo o convite para o pessoal, quem não conhece, vim no Alface aqui, que isso vai ser muito bem tratado, além da carne, a cerveja, a gelada e música ao vivo, coisa boa demais. É família atendendo família, né Cleber? Com certeza, com certeza, família atendendo família. Brinquadeiras aspectos, mas quando vem cantar para cá? Aí, nosso amigo Alface, ajeitar uma agenda para nós, mas vai dar tudo certo, um dia nós estamos aí, um dia nós estamos aí. Vai cantar aqueles modão? Só os modão, só coisa boa, só coisa boa, só coisa boa. Uma mensagem de agradecimento para a família do Alface também, Cleber? A mensagem que eu deixo para eles é que Deus abençoe sempre, que continue assim, desse tipo que eles tratam todos os amigos, é por isso que eles vivem rodeados de amigos, e mais um ano chegando e que o Alface vem só para cima. Agora uma palinha aí. Uma palinha? Uma palinha. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro, eu e a viola e uma eterna canção. Você me dá um beijo e pede para esperar, entra para o seu banho, diz que já vem se deitar, deixa a porta aberta, vai tirando a roupa, eu fico olhando tudo. Com água, com água na boca. Mas esses minutos parecem nem mais que uma hora, você não vem, você demora, e fica alisando o seu corpo inteiro. Então o desejo de amar, incendeia meu peito, não consigo esperar, não tem outro jeito, mergulho também com você no chuveiro. E esse amor molhado faz tudo acontecer, você me deixa de salvo, pra te dar mais prazer, eu cubro com escuras, com seu corpo duro. Você me dá um beijo e pede para esperar, entra para o seu banho, diz que já vem se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa, eu fico olhando tudo, com água na boca. Mas esses minutos parecem nem mais que uma hora, você não vem, você demora, e fica alisando o seu corpo inteiro. Então o desejo de amar, incendeia meu peito, não consigo esperar, não tem outro jeito, mergulho também com você no chuveiro. E esse amor molhado faz tudo acontecer, você me deixa de salvo, pra te dar mais prazer, eu cubro com escuras, com seu corpo duro. Mas dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de xampu. Diga logo o que te trouxe aqui, fala que eu tô louco pra saber, o que fez você mudar tão de repente, que te fez pensar na gente, que te fez pensar na gente, porque eu tô aqui. Fala que você não me esquecendo, que a solidão não doeu só em mim. Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a terra vira santa, e quer voltar pra mim. Será que foi saudade? Será que foi saudade que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Só com essa quiroça dentro do seu coração.